Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, galera pra todo mundo, como estão vocês? Galerinha, hoje quarta-feira já, final de semana teve o dia dos pais no domingo E galera, a gente aqui já vinha se preparando, não pra essa data do dia dos pais Já vinha se preparando, tentando repor nosso estoque, correndo atrás, correndo atrás do distribuidor Correndo atrás de repor tudo que a gente tava vendendo e se preparando E galera, o dia dos pais, bom, bom galera, dia dos pais, vendeu muito, vendeu demais A gente bateu três recordes, sábado, domingo e segunda Ontem e terça voltou normal, mas foram três recordes Conclusão galera, vamos deixar essa dica aqui Quando tiver uma data comemorativa, dia dos pais, dia dos namorados, dia das mulheres, dia das mães Pode se preparar, tá? Pode se preparar porque essas datas dessa vez me bateu um baque aqui Foram três recordes seguidos, as próximas eu estarei e vou bombar a loja Vou investir tudo que eu puder investir pra poder ter produto Porque tem que ter produto, se tiver produto você vende Por exemplo, a Coca-Cola eu comprei o que eu tô acostumado a vender Subestimei e fiquei sem, fiquei sem ontem, né? A Coca-Cola comum, isso aqui é a zero A gente tá até com a promoção dela Então dá pra subestimar, entendeu? A minha sorte é que o restante eu tava bem, mas a Coca, por exemplo, eu fiquei devendo Consegui atender nos sextas, sábado e domingo Segunda, segunda tarde já acabou Amanhã tá chegando de novo, mas fiquei sem Então a dica é essa, galerinha Vem data comemorativa por aí Já olha o calendário antes, fica esperto Já se prepara bem antes que o negócio realmente dê uma diferença muito grande, tá bom? E é isso aí, tô feliz com os recordes que bateu E agora vamos pros próximos recordes Valeu galera, um abraço